Oh Madragoa Da tradição És Lisboa Que nos fala da outra idade Doutros tempos da cidade Que já lá vão Bairro cercado por igrejas e conventos Contam santos monumentos Na vizinhança Meu bairro amado Vens provar Que é bem verdade Que entre a fé e a caridade Pois Deus a esperança Oh Madragoa Que és a mãe Da minha mãe Oh gente boa Do meu bairro Escutem bem Nesta Lisboa Do progresso e da vaidade É aqui na Madragoa Que mora a saudade Oh Madragoa Que és a mãe Da minha mãe Oh gente boa Do meu bairro Escutem bem Nesta Lisboa Do progresso e da vaidade É aqui na Madragoa Que mora a saudade O Madragoa Que mora a saudade Desta Lisboa Entenda Da minha mãe Da minha mãe O gente boa do meu bairro Escutem bem Na escola Lisboa Do progresso e da vaidade É aqui na Madragoa Que mora a saudade Amém.